Ontem, o prefeito municipal Walter Mioto fez a entrega dos prêmios para os ganhadores do IPTU 2013. Uma delas foi a dona Dalva, ganhadora de uma moto zero quilômetro. Com muito prazer e muita satisfação, paguei o meu IPTU, graças a Deus, por em dias. Eu fui contemplada com esta linda moto, com certeza agora eu vou aposentar a minha linda bicicleta e vou ter a minha linda moto para me estar andando na cidade de Mato Pá. Por quê? Somos morador de Mato Pá e fomos contemplados e estou muito feliz, feliz e contente. E quando a senhora recebeu o comunicado que a senhora era ganhadora de uma moto, acreditou, dona Dalva? Quase não acreditei, mas fiquei assim, será? É verdade? Não acredito. Vai à prefeitura, sim, chegamos aqui, fomos contemplados, sim. E estou muito contente e muito feliz. 2014 entrou com chave de ouro. E também, Desair Romã, ganhador da segunda moto zero quilômetro. Fomos sorteados aí, estamos muito felizes com a prefeitura que está entregando os seus bens em dia, né? Fico muito feliz. E você não estava lá na hora do sorteio, quem te comunicou que você tinha ganho essa moto? Pois é, rapaz, a gente é muito conhecido aí na cidade, né? Foi alegria de todo mundo, quero até agradecer aos meus amigos que torceram por mim aí. E o que você apresenta fazer com a moto? Olha, meu amigo, na verdade, eu já tenho uma motinha, acho que eu vou negociar ela. Se aparecer algum interessado, estamos aí. Nery Luiz da Lavecchia se sentiu muito satisfeito por também ter ganhado uma moto zero quilômetro. Estou muito feliz, né? Comecei o ano com o pé direito. Isso é muito bom, né? Para incentivar todo mundo a pagar o IPTU certinho, né? Como eu paguei o IPTU certo, fui beneficiado com esse prêmio que o município estava oferecendo para os clientes, né? Fiquei muito faceiro, né? Fiquei contente, como eu nunca tinha ganhado nada, né? Pela primeira vez, depois de tantos anos, eu ganhei um prêmio, né? E também outros ganhadores estavam aqui presentes, recebendo seus prêmios com muita alegria e descontração. Este foi o IPTU premiado 2013. E o prefeito municipal destacou que este ano o IPTU premiado será de grande sucesso. Hoje tivemos a oportunidade de receber a sociedade, o povo de Matupá, que foi beneficiado com esse prêmio, que fizeram a parte deles, pagaram dentro do prazo, dentro do que estava estabelecido no seu carnê do IPTU. E hoje tivemos a felicidade, felicidade nossa, como gestor público, e também a felicidade deles, que a gente percebe que estavam muito contentes de ter ganhado. Tinha uns prêmios bons, até bastante caros, e outros prêmios mais razoáveis. Mas é isso que o município poderia oferecer como forma de incentivo a toda a sociedade de Matupá a cumprir com a sua obrigação, pagando o IPTU no prazo certo, no dia certo de efetuar o pagamento. Esse ano também, 2014, nós estamos mandando o projeto para câmaras e também vai ter o IPTU premiado. Nós estamos definidos, junto com a equipe de arrecadação, quais prêmios serão. Mas com certeza terão, sim, a campanha do IPTU premiado vai continuar. Até o município ver necessário que esse programa esteja dando resultado para os cofres públicos, para a sociedade de Matupá. E assim, o IPTU premiado, você contribui e a Prefeitura transforma em benefícios na saúde, na educação, assistência social, no transporte, na infraestrutura e muito mais. Prefeitura Municipal de Matupá. Um povo forte, um município forte.